Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo Se eu me invocar Desço empinando a bunda, subo com a mão no cabelo Quebro de ladinho, quebro na boquinha, eu levo o dedo Desço empinando a bunda, eu subo com a mão no cabelo Que eu vou te ladeir, que eu não vou te olhar Que eu 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 vou te olhar